Mourinho vai treinar a Roma já na próxima temporada. O técnico português assinou até 2024 e vai suceder a Paulo Fonseca, que já tinha saída anunciada. Pouco depois de anunciar a saída de Paulo Fonseca, no final da época, a Roma não demorou a oficializar outro português. José Mourinho, que estava sem clube há cerca de duas semanas depois de ter deixado o Tottenham, é o novo treinador do clube italiano. O técnico português está de regresso à Itália. Entre 2008 e 2010, treinou o Inter de Milão e foi lá que conquistou a 2ª Liga dos Campeões da carreira. O diretor desportivo da equipe italiana que passou pelo Benfica, Tiago Pinto, já comentou a chegada do técnico à Roma e afirma que é a escolha perfeita para o projeto a curto e a longo prazo. Depois de reuniões com o clube, o treinador mostra-se confiante e satisfeito com o desafio. Mourinho, com 58 anos, é um dos treinadores mais bem-sucedidos da história do desporto. Vai agora treinar o 9º clube da carreira e pretende construir um caminho de vitórias nos próximos anos.